Ah, dias de limpeza! Adoro! Falta um lugar! Ah! O quê? Boo! Ok! Eu sei que vi algo! Eu disse Boo! Ah! Tô dando fora! Hum! Ah! Ei, meninas! Elas nem me veem! Uou! Espera! O Léo tá vindo aí! Adoro essa cabeleira linda! O que eu não faria pra ser seu pente? E aí, gente? Tá falando com a gente? Nossa! Ei, você! Oh! Vejo você mais tarde! Com certeza! Nada de porta fechada pra mim! Você viu? Ele é simplesmente incrível! Tanto faz! Ele já tá no armário? Bingo! Hihihi! Agora sim! Tô vendo tudo! Parece que ele tá usando uma corrente hoje! Registrei! Mas é apenas a ponta do iceberg! Vamos ver aqui! Também tô detectando jeans pra caramba! Mas e os detalhes? Aham! Como eu suspeitava! Uma bandana legal! Mas deve ter mais alguma coisa! Hum... Ah! Espera! Parece que ele tá indo pra algum lugar importante! Uou! Minha nossa! Que maneiro! Chutou a porta! Chutou a porta! Eu entendi! A pesquisa de hoje foi um grande sucesso! Adeus, óculos! Chega de tranças! Novo visual! Legal! Acessórios modernos! E maquiagem, é claro! Essa paleta é enorme! Cuidado, mundo! Tem uma Julie nova e má na cidade! O quê? Não me reconhecem? Ei, você! Foi assim que o Léo fez! Enfim, tenho que ir pra aula! Tchau! Nossa! Olha pra ela! Ok! No passinho! No passinho! Ah! Não consigo ver! Te vejo depois! Né? Não? O quê? Olha! Uma porta fechada! Não é problema pra mim! Cara! Tô caindo! Isso com certeza vai deixar um roxo! Que esquisitona! Vamos nessa! Foi mal! Precisa de uma mão? Na verdade, preciso! Bem! Valeu! Ufa! Garota, relaxa um pouco! Tô de olho em você! Você também! Tão fácil! Tô de olho! Ha! Interessante! Muito interessante! É finalmente a segunda-feira! O que significa que tem uma caixa nova pra abrir! 48 peças todas pra mim! Sou um pequeno verme molenga! Ha! E pegajoso também! Isso é meu! Quer de volta? Me devolve! Não! Agora é meu! Quem não vai ficar até o fim da aula? É esse cara! Tô caindo fora! Uhul! Ainda bem que lembrei de colocar isso na mochila! Valeu! O quê? Tá brincando comigo! Até mais! Ei! Que babaca! Cara, que fome de leão é essa? Ups! Eu sou tão desastrada! É melhor eu agir rápido! Gah! Peguei! Hehe! Aqui está! Hora do lanche! Hã? O quê? Essa caixa é falsa! Cadê os biscoitos? Hihihi! Você quer dizer isso? Devolva, leão! Ei! Ele tá tirando de mim tudo que eu mais gosto! O que resta na vida sem os doces? Pelo menos ainda tem os chips! Hum! Ah! Espera! Quem colocou aquela garrafa de refri ali? Parece muito com um molho de soja! O que me deu uma ideia brilhante! É agora ou nunca! Esse é um experimento científico com recompensa! O molho de soja pode ser confundido com refrigerante quando misturado com um pouco de água com gás? Se estiver no disfarce certo, pode! O refrigerante gigante chegando! Esse é um lote particularmente salgado! Olha como morbulha! Perfeito! Agora eu só preciso de uma pessoa com muita sede! Vai ser ótimo! Ok! É hora de montar o cenário! Você vem comigo! Esse refrigerante está muito difícil de abrir! Valeu, Jules! Perfeito! Agora é meu! Devolva! Vamos! Nem sonho! Parece que minha pegadinha está funcionando! Ainda bem que vim preparada! Tão... Tão salgado! Preciso de água! Ufa! Pregar peças cansa! Certo, turma! Vamos começar a trabalhar! E hoje é dia de questionário! Não se preocupem! Essas mãos estão livres de germes! Uhum! Certo! Quem pode responder? Agora é minha chance! Ela vai sentir falta disso! E se você somar, você obtém... Ufa! Que pressa! Alguém? Oh, que sujeira! Assim, muito melhor! Espera! Por que eu não consigo separar as mãos? É como se estivessem coladas! Credo! Eu tenho que tirar isso das minhas mãos! Oh, não! O que está acontecendo comigo? O que está acontecendo comigo? Socorro! Hilario! Sou um gênio! Você! E você? Não! Não fui eu! Eu sei que você não faria isso! Acaba com ele! Certo! Policial Julie se apresentando para o serviço! Deixe comigo! Sério? Sem chance! Volta aqui! Você deve ser punido pelo que fez! Tô tonta! Você nunca vai me pegar! Tenta! Eu sou mais rápido que um raio, baby! Talvez se eu voltar... Te peguei! Não! Eu tô caindo fora daqui! Rápido! Tenho que pegar minhas coisas! Acho que não, senhor! Eu já fui! Espera! Porta de armário, estúpida! Você nunca vai me pegar sobre rodas! Uou! Uou! Prancha! Não vai falhar agora! Tô deslizando! Isso ainda não acabou! Volta aqui, garoto! Uou! Esse lugar é grande! Não sei se já estive aqui! Ei! Olha aqui embaixo! Uou! Foi por pouco! Lá! A saída! Muito bem! Acho que finalmente escapei! Foi por pouco! Oh, não! Onde você pensa que vai? Não! Por favor, me deixa sair! Tô velha demais pra isso! Encontrei ele! Não! Eu encontrei! Viu? Vem aqui buscar essa peça! Uhul! Que alívio! Espera! Você tá me deixando aqui? Agora é minha chance! Ou talvez não! Eu tenho que usar isso? Bem! Você vem comigo! Bom dia, turma! Feliz terça-feira! Não acredito que cheguei aqui! Tive um grande jogo! Portanto, temos esse problema pra resolver! Quer saber o meu problema? Tô cansado! Quem vem? O Léo está acordado? Inacreditável! Vou até lá! Com licença! Espere! Eu tenho uma sugestão! Oh, sim? Tente bater palmas! Ok! Um, dois, três! Oh! O quê? Aham! Bom trabalho! Bom trabalho, de fato! Eu disse que funcionaria! Nada de dormir na aula! Oh! Eu odeio isso aqui! Agora, como eu estava dizendo... Ok! Vamos ao próximo problema! Quem consegue descobrir o valor aqui? Eu sei! Eu! Eu! E que tal outra pessoa pra variar? Léo? Tente você! Olá! Tem alguém em casa? Léo! Ele está me vendo, não tá? Acho que sei como resolver! Você se acha tão esperto, não é? Não permitirei malandragem na minha sala de aula! Agora vá até lá! Tá me ouvindo? Hã? Hello! É como se estivesse congelado ou algo assim! Espera! Esses óculos! Ok! Mantenha calma! Não acredito! Ele está dormindo! Acorda! Hã? Oh! Aqui não é o seu quarto, Léo! Desculpa! Vou ficar acordado! Muito bem, então! Vamos tentar mais uma vez! Agora prestem atenção! Mal consigo manter os olhos abertos! Quem vem? Vamos! Fiquem abertos! Eu acho que está funcionando! Ok! Ainda aberto! Sim! Bem aberto! Uou! É simplesmente impossível! Você também é embaixo? Oh! Perdi o número 5! Aí eu disse para o professor que ele estava errado! Eu dei um F para ele! Foi muito engraçado! É! Sou eu mesmo! Uau! Ele é tão legal! Já volto! Mas! 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 Essas tatuagens são de verdade? Esse piercing no nariz dói? Eu queria colocar um! Tatuagens são tão legais assim! Qualquer um pode ter tatuagem! Não acredito que vou fazer isso! Parece tão perigoso! Ei! Pode entrar! Senta aqui! O que posso fazer por você? Temos caveiras em chamas, aranhas... É só escolher! E aí? Qual você quer? Hum! Essa rosa parece bonita! Hum! Você não quer algo assustador? Que tal uma cobra? Ah! Não sou muito fã de cobras! Mas... Ok! Excelente escolha! Não sei se consigo fazer isso! O que você está fazendo? Desculpa! Estou com medo! Ok! Estou pronta! Lá vai! Desculpa! Vou tentar de novo! Só me dá um momento! Na terceira vai! Certeza! Eu consigo! Não! Não consigo! Onde você está indo? Você vai voltar! Todos voltam! Foi uma péssima ideia! Um piercing deve ser mais fácil! Hã? Não se mexa! Vai ficar tudo bem! Ah! Está doendo demais! Ah! Nem pensar! Você está indo muito bem! Não acredito que quase fiz aquilo! O que eu vou fazer agora? Agora... Alguma coisa deve me deixar mais interessante! Não adianta! A menos que... Tive uma ideia brilhante! Hum... Cadê elas? Aham! Meus adesivos de tatuagem! São exatamente o que preciso! Hum... O que é isso? Acho que também posso usar esse clips! Daria um ótimo piercing! Mas o que escolher? Piercing ou tatuagem? Primeiro vou usar esse alicate para cortar a ponta do clipe! Vai dar um ótimo piercing para a nariz! Ei, meninas! Notaram alguma coisa diferente? Estou super descolada, hein? Por favor! Posso ser sua amiga? Ei, vocês! É hora de botar para quebrar! Claire! Eu falo com vocês mais tarde, gatas! É! Mais tarde conversamos! Ei, Lexi! O que achou das minhas tatus? É um arco-íris? Olhe com os olhos! Não com as mãos! Ainda está um pouco dolorido! Por causa da agulha, sabe? Sim! Eca! Que nojo! Que constrangimento! Ok! Estudei bastante para isso! Estou totalmente preparada! Fala sério! Que tédio! Até agora tudo certo! Acho melhor começar, né? Psss! Minha nossa! Ele tocou em mim! Ei! Pode me ajudar? Não sei! Por favor! Vou te recompensar! Agora vou tirar um cochilo! Claire! Claire! Ei! Está indo bem? Passa as respostas! Oh! Estou acordado! Ei! Seja legal! Você precisa me ajudar! Poxa! Você está sendo má! Hum! Já sei o que fazer! Vou roubar as respostas! Ainda bem que tenho boa pontaria! Ah! Isso foi só um ensaio! Oh! Não é nada bom! Como isso foi parar lá? Quê? Quem mexeu na minha peruca? Quer dizer, cabelo! Assim está melhor! Como isso foi acontecer? Ah! A planta está me atacando! Ah! Por que a mãe natureza está brava comigo? Qual é o problema dela? Ok! Agora vai! Estou sentindo! É sério? Não sei do que você está falando! Tipo, você poderia simplesmente ter dado as respostas para mim! Ah não! O professor está acordando! Preciso terminar a prova! E eu preciso dessas respostas! Vamos tentar de novo! Peguei! Olha o que você fez! Que barulho é esse? O que está havendo? Não olha para mim! Foi ela! Saia só da minha sala! Uh! Se lascou! Isso é uma injustiça! Ah! Agora estou me sentindo culpada! Lá 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 lá! Adoro aula de química! Já vamos começar! Parem! Esperem um minuto! Venham aqui! Há alguma coisa errada? Deixe-me dar uma olhada em vocês! Hum! Gosto que minhas alunas estejam perfeitas! Não quero distrações na aula! Até agora tudo certo! O comprimento do lenço está aceitável! Excelentes nossos tênis! Então, posso me sentar? Ainda não! Todas se esquecem das meias! Abaixo do joelho e bem branquinha! Muito bem! Parece não haver manchas em seus tênis! Eles foram lavados recentemente! Tudo parece estar em ordem! Continue assim! Uau! Obrigada! Isso vai contar na minha nota final! O que temos aqui? Isso vai ser divertido! Ei! Ei! Eu sei! Minha roupa é um pouquinho diferente! Mas eu fiz dar certo! O que achou? Está claro que você não tem cuidado com sua aparência! Não entendo as moças de hoje! Fique paradinha aí! Você vai precisar disso! Uau! Que monte de coisas rosa! Ou chiclete! Vamos remover essa maquiagem horrorosa! Mas eu gosto assim! E essas coisas no seu cabelo podem sair! Você parece uma palhaça! O que mais? É uma coleira? Coloque isso! Não está melhor? O que você fez? Nem eu usaria isso! Quer dizer... Ficou linda! Bem melhor! Precisamos de apenas mais uma coisinha! Que pesadelo! E você pode ficar com o ursinho! Que vexame! O que você fez comigo? Tomara que ninguém me veja assim! Quer dizer... Quem compra roupas assim? Preciso mudar de escola! Acho que você ficou linda! Você passou na inspeção! Pode se sentar! Que diferença, hein, Lexi? Você deveria usar essa cor mais vezes! Estamos super parecidas! Fala sério! Vem cá! Não tira essas mãos de mim! Jamais! Lá vamos nós! Tudo que está no meu prato está separado! Opa! Eu tropecei! Desculpe! Que nojo! Eu queria ter coragem suficiente para fazer alguma coisa! Ei, você! Limpa essa bagunça! Isso mesmo! Use sua cabeça para alguma coisa! Ter coragem é maravilhoso! Uau! Veja só o que ela está fazendo ali! Isso é incrível! Vamos! Eu topo! Eles têm razão! Isso é ótimo! Ah não! Parece que seria uma tendência! E para a mesa usando o garoto ser excelente! Uau! Estou imaginando coisas! Hora de voltar para a realidade! Não se preocupe! Vou limpar tudo! Prontinho! Tudo limpo! Ótimo! Valeu! Agora posso voltar a comer em paz! Uau! Uau! Não sabia disso! Aprender coisas novas é maravilhoso! Tudo está em seu devido lugar! Que gracinha! Opa! Um campeonato de xadrez? Hoje? Isso é incrível! Quero participar! Ei! O que é isso no meu armário? Não! Obrigado! Vamos ver! A barra está limpa? Acho que está seguro para digitar a senha! Ótimo! Essa festa está animada! Isso é bem melhor do que a escola! Olá! Vim competir! E o melhor vença! Esse DJ arrasa! Que jogada interessante! Você está encurralada! Uau! Preciso me tratar! Cheque mate! Ganhei! Bem, desisto! Minha voz é incrível! Olá! Sei que vocês estão aqui para me ver! Se eu tivesse uma boyband, todo mundo iria pirar! Eu sei que é isso que todos querem ver! Mas agora é hora de andar de skate! Está calor demais para usar essa jaqueta de couro! Lá vou eu, desfilando pela rua! E ostentando toda a minha beleza! Será que tem alguma gata por aqui? Parece que não! Estou sozinho! Talvez tenha alguma garota por aqui? Muito bem! Hora de tornar esse passeio mais radical! Uau! Quem é esse? Ai meu Deus! Flores! Olá, linda! Está me esperando? Quem sabe? Caraca! Você está um arraso hoje! Ah, meu skate! Um segundo! Parado aí, skate! Aquela garota é demais! Pare e respire por mim! Será que alguém me viu? Estou bem na fita! Você é mais parecido com o Léo ou com a Julie quando está na escola? Há pros e contras em ambos, concorda? Não deixe de inscrever-se em nosso canal, nem de compartilhar esse vídeo com um amigo! Ele pode estar precisando dar boas risadas hoje! Transcrição e Legendas Pedro Negri